Música 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 A situação desse mundo é um caos Que vai ficar pior Porque não querem acreditar nele Passarão o céu e a terra Mas a minha palavra não passará Diz Jesus Este mundo já está maligno E meu apóstolo João Este mundo está morto Todos aqueles que não veem Jesus Cristo Que não andam segundo o Espírito Santo Estão mortos Procurando para lá e para cá Mas não sabe aonde encontrar uma porta Jesus é a única porta Ele fala em João Eu sou a porta Aquele que entrar por mim Salvar-te-á Entrará, sairá e achará passagem Jesus Cristo é a única porta De saída que o homem tem Esses conflitos Que o homem vive Jesus não veio aqui para consertar este mundo Ele veio aqui para consertar o ser humano O salário do pecado é a morte Ele não veio aqui para fazer você rico não Pode deixar de ir atrás de um universal Você precisa buscar Jesus Cristo Não é mais cedo É Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida É com ele que você vai achar Salvação e vida eterna Não é com o Papa Francisco não Por isso que o profeta Daniel escreveu No capítulo 12, versículo 4 No final dos tempos Correrão de uma parte para outra A gente se multiplicará Está cheia de ciência por aí Cheia de tecnologia Mas sem fé É impossível agradar a Deus Quanto mais tecnologia mais longe da fé As pessoas estão vivendo Até o apóstolo Paulo advertiu Na carta que ele escreve para Timóteo O apóstolo Paulo faz em cuidado Que é falsamente chamada ciência Essa ciência do homem É para dizer que Deus não existe Hipócrita A sabedoria que esse mundo usa É para usar contra Deus Falando que toda religião é boa Que todo mundo vai para o céu Isso é mentira Jesus não morreu à toa numa cruz não Se ele morreu numa cruz Foi porque nós somos pecadores Indo para o inferno Por isso que ele teve que morrer na cruz E se você quiser ir para o céu Neque-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz E me siga Ele veio aqui nos dar uma cruz Para que a gente pudesse Para que a gente pudesse atravessar o abismo da morte Por isso que nós não temos que estar mortos para o mundo E vivos para Deus O mundo está morto para Deus E vivo para eles mesmo Mas não adianta nada Na ciência, na tecnologia O homem não vai conhecer a Deus O apóstolo Paulo Sérgio O homem Pela sua sabedoria não conheceu a Deus É impossível conhecer a Deus Através do intelecto humano Só conhecemos a Deus Através do Espírito Santo E a vida real O Espírito da verdade Que o mundo não conhece O mundo não vê E o mundo não pode recebê-lo O Espírito Santo é o céu E a nossa redenção Ou aquele que nos consola O outro Consolador que Jesus falou Que viria Habitaria em nós Estaria conosco todos os dias A roupa branca A roupa branca É Jesus que vai dar para o homem Entrar no céu Essa roupa branca de réveillon É feitiçaria Você não precisa gastar seu dinheiro Com roupa branca Jesus pagou na cruz O preço da nossa redenção Ele nos dá uma festa branca Sem pecado Para que a gente possa chegar E entrar diante de Deus Pelas portas A roupa branca foi Conquistada por Jesus da cruz Vestas resplandecente Sem mancha Sem pecado Mas até o mundo prefere Ficar no rebelião Encher a cara de cachaça Com roupinha branca Que comprou na loja Coitado desse mundo Vive de feitiçaria Esse mundo fica de entolatria Achar que uma roupa Tem poder para resolver Seu problema Acha mesmo que uma roupa branca Vai melhorar sua vida Isso é feitiçaria Isso é entolatria O povo quando entrou Na cidade de Atenas Ele viu que as pessoas Eram supersticiosas Sabe por quê? Porque lá Eles tinham vários deuses É igual hoje Cheio de padroeiro No catolicismo Cheio de espíritos No espiritismo Cheio de macumba Cheio de feitiçaria Por isso que o povo Fica gastando dinheiro Naquilo que não pode Satisfazer a alma Jesus É A única verdade Aquele que crê em mim Como diz a escritura Fios de água-viva Fluirão de dentro do teu ser Jorrarão para a vida eterna Os loucos Não errarão o caminho Diz a palavra Mas sai daqueles Que são sábios A seus próprios olhos Nem os velhos Nem os velhos Querem ouvir mais a mensagem Do evangelho Essa geração está Reprovada Porque essa geração Está reprovada Diante de Deus Porque essa geração Reprova Jesus Cristo Vai ficar com seus artistas Vai ficar com seus Jogadores de futebol Essa geração É uma geração Diólatra E essa vez De roupa branca Coitado de você Carraba branca Vai queimar o inferno A roupa branca É Jesus que nos dá Pra gente entrar Na presença de Deus Só idolatria Idolatria de Natal Agora vem idolatria Dia do Novo E a sua vida Está indo pro inferno Acorda Desperta Tu que dorme Deixa de acreditar Em televisão Meu filho Diabo está fazendo A tua cabeça A sua escritura É a palavra de Deus Eu posso falar Para que não vão dar ouvidos Não iriam dar ouvidos Por isso que a gente prega E ninguém quer saber Discutar Porque o povo Só está preocupado Com a idolatria De ficar comprando roupa Roupa pra que? Roupa branca Vermelha Amarela Pra que? Pra ficar rico? Pra ter paz? Romanos capítulo 5 Temos paz com Deus Mediante Jesus Cristo Porque ele pagou A minha dívida A roupa branca Que eu precisava Ele me deu Na cruz do calvário Por isso que eu posso Não ter dinheiro Mas eu tenho paz com Deus O mundo está todo atormentado Todo atormentado É porque eu não tenho dinheiro Vou jogar na loteria Sabe o que você vai jogar na loteria? Porque você é um pobre Miserável Um pecador Indo pro inferno E está achando Que o dinheiro Vai resolver o teu problema Você está indo na loteria jogar? Porque você não é rico Para com Deus Porque a Bíblia fala Rico É aquele que tem o nome escrito No livro da vida Esse que é o verdadeiro rico Aquele que tem a salvação Através da fé Do origem do filho de Deus Esse que é o verdadeiro rico Eu mando correr Na tarde de loteria Cobres Miseráveis Cegos Dois E desgraçados É isso que Jesus fala Para essa igreja Do origem do A igreja Que sobe cheia É desgraçada Porque não tem salvação A igreja do fim dos tempos É pobre Porque não tem boas obras Para ajudar o próprio A igreja do fim dos dias É miserável Porque não tem poder Para curar os enfermos E para expulsar demônios A igreja do fim dos dias É cega Porque não enxerga O prêmio da vida eterna Não enxerga Que Jesus morreu na cruz Para ter a vida eterna Fica usando o nome de Jesus Para ganhar dinheiro E a igreja dos últimos dias É nu Cheia de pecados Cheia de pecados São idólatras Dizem que são cristãos Mas são idólatras Dizem que são cristãos Mas são feiticeiros Ficam andando em cima de sal grosso Ser feitiçaria Do ano a cedo Fica aí fazendo Fatuaz Espaz de estrutura Ser feitiçaria Jesus Cristo falou assim Deus é espírito Deus é roupa branca Deus é espírito E Deus está procurando Verdadeiros adoradores Que adoram o Pai Em espírito E em verdade Esse mundo está cheio de idolatria Porque estão cegos Não conseguem enxergar a verdade Sabe por que ele não consegue enxergar a verdade? Porque até o coração está no dinheiro O Deus É o Deus que você corre A vida inteira Por isso que você não consegue enxergar a verdade A isso é o nome de Jesus Para tentar ficar rico Miserável Desgraçado Pobre Cego Jesus morreu na cruz Para nos dar vida eterna Para você ficar comprando roupinha branca Fazendo papel de palhaço Na mão do diabo A roupa branca É o sangue de Jesus Que purifica nossa alma Que tira o nosso pecado Diante de Deus Nós temos o batido É o Criador Que há de você Se você não acertar as contas Enquanto você estiver vivo aqui nessa terra Macedo Macedo vai levar você para o inferno do seu peixe Paulo Francisco É a festa que sai de Roma Você vai acreditar nesses homens corruptos Que estão sentados em dinheiro Você tem que acreditar nesse aqui Nesse aqui É nesse Jesus Que você tem que acreditar Mas o povo é o dia inteiro no celular Não tem tempo para ler Bíblia Não Esta noite vai pedir uma aula O que você tem preparado E se você morrer Onde você vai O inferno Aquele que não tiver o nome Escrito no livro da vida Aquele que não se arrependeu Aquele que não se converteu E não nasceu de novo Será lançado no lar de fogo Não vai ter missa de sátimo dia O padre mentiu para você Não vai ter purgatório O papa mentiu para você Deixa de acreditar na mentira Jesus falou Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém pode vir até o pai Se não for por mim E o papa quer se colocar no lugar de Jesus Por isso que ele leva o título de sumo pontífice A ponte superior que liga o homem a Deus O papa é o mentiroso O papa não pode ligar o homem a Deus Nenhum O único mediador É Jesus Cristo Nem Maria pode ligar você a Deus Jesus Cristo é o único Jesus Cristo é o único Que liga o homem a Deus Essa humanidade vai pagar caro Porque só quer saber de cachaça Porque só quer saber de droga Só quer saber de sexo e futebol Essa humanidade vai pagar caro Os sinais da vinda dele estão visíveis Jesus vai voltar em breve Seu louco Fica atrás do futebol Se quem está na mão Louco Em breve, Belão O filho do homem Filho da supermissão Com poder e grande glória Ele vai voltar Na casa do meu pai A luz das moradas Vou preparar lugar E eu volto outra vez Para levar vocês Para que onde eu esteja Vocês estejam também Quer ir? Não parece que você quer ir Porque enquanto você estiver Trocando Jesus por futebol Você não quer ir para o céu não Enquanto você troca Jesus Pelas suas malditas novelas Você não está querendo ir não Você está trocando Jesus por Hollywood Você não está querendo ir para o céu não Você está trocando as festas Brancas Resplandecente Que ele conquistou na cruz Para comprar roupinha branca Para o Reveillon Você é feiticeiro Feiticeiro não vai estar no céu Os idólatras não vai estar no reino de Deus E nem os mentirosos Jesus vai voltar E ele fala que quando ele voltasse Não encontraria fé Na terra Salmo 9 versículo 17 Serão lançados no inferno Todos aqueles que se esquecem de Deus E todos os índios Por isso que o Papa faz sucesso Você faz o que você quer E aí ele faz uma missa de sétimo dia Para você Engraçado é ele não Mentiroso Esses Papas sempre foram mentirosos O homem tem que se converter As suas festas tem que ser lavadas No precioso sangue de Jesus Senão não entra no céu Tem que se arrepender Não existe missa de sétimo dia Não existe purgatório Não existe vela Maria está morta O único que ressuscitou E subiu pro céu É aquele que nunca teve pecado Maria era uma pecadora Igual todo mundo Ela mesmo falou O meu espírito se alegra em Deus O meu salvador Maria não pode salvar ninguém Desperta tu que dorme Jesus Cristo vai te iluminar Lâmpada para os teus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Salmo 119 Versículo 105 Que Deus tenha misericórdia